Ei, gente, boa tarde! Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço passo creme no meu rosto com A de Forte e Nível tá? Primeiro eu vou limpar meu rosto aqui pra vocês poderem ver já tá limpo, eu tomei banho, já vou dar uma saídinha aí, gente, vou mostrar pra vocês ai, tá gelado! Gente, é gelado, passa três gelado no rosto é água gelada, gente, passa gelado eu não deixo de usar essa água boricada não deixo, gente tá? Tem negócio de esfoliar o rosto, cardena, meu rosto, tô arde tá? Porque eu não comprei esfoliante então eu passo aquele esfoliante que eu usei que é dia eu faço aquele lá com o Yakult mas eu não vou comprar Yakult direto, então já passei aquele dia, então eu não preciso tá, gente? limpa, gente, com agudão agora eu vou mostrar pra vocês, gente gente, o que que eu faço? o nível nível vocês podem comprar pequenininha, latinha pequenininha, gente, também, viu? tá, gente? Acho que eu posso muito aqui pro rosto ó bodeforte eu comprei esse bodeforte só pro rosto, gente já comprei um pro shampoo ó, gente, é duas gotas só mais custa, mais custa sair cuidado pra não cortar que tem essa ponta que a gente quebra ela cuidado ó cuidado, viu, gente? duas gotas escorrendo, gente gente, é muito boa ó, eu só uso isso agora no meu rosto eu nunca fiz com nível, gente, tá? com nível e puro eu nunca fiz, não tô fazendo pra poder ver mostrar pra vocês aí, tá? como é que eu uso tá bom? gente, é muito bom o rosto fica uma delícia, gente entendeu? gente, passa faz isso aqui ó, eu só faço assim, ó entendeu? faz isso, gente não vai ficar aquele rosto branco não vai ficar nada, gente usa compra o bodeforte um pro rosto pro rosto, pra pé pra onde você quiser corpo, pra onde você quiser, gente é muito bom esse bodeforte é vitamina pura, gente é muita vitamina é vitamina pura nossa, Deus ela é muito ó, gente é vitamina purinha, gente vocês vão usar vocês viram o cabelo bem que ficou, gente meu cabelo? entendeu? cresceu, gente meu cabelo cresceu meu cabelo não tava grande, não meu cabelo crescia, não olha pra vocês verem, gente no rosto entendeu? eu uso muito pra dormir faço isso aqui muito pra mim dormir mas como o tempo tá seco, gente tá muito vocês viram o chiquinho que eu pôs, né? deu pra tudo, gente ó tem duas gotinhas ou três o tanto que você quiser tá? mas o certo é duas eu uso duas e aí meu carão como diz a mulher lá que eu cortei o cabelo com essa cara assim esse carão, Madalena você tem um rosto cheio, Madalena não vai dar esse corte, não aí, ó as pessoas não tem um senso não é um bom senso mesmo, né? ai, meu Deus aí, gente olha eu não vou limpar mais já limpei aquela hora, gente vocês viram aqui que eu limpei, viu? limpei eu tinha falado que eu já tinha tomado banho eu tinha limpado tá? tô só mostrando que eu limpo que a gente tem que limpar com a água buricada que é minha queridinha eu não esqueço eu não perco ela que eu amo ela tá? com nível vocês podem comprar tem uma latinha pequenininha também com meu de forte eu só uso pro rosto vou voltar aqui pra caixa eu deixo junto com a bolha pra não entornar eu deixo a bolha aqui pra não entornar entendeu? aí eu jogo ele aqui cuidado pra não cortar pronto gente o restinho faz isso aqui tá? as mãos envelhecem também isso aqui envelhece o pescoço e as mãos envelhecem muito, gente envelhecem muito tá? então vocês usam ó eu faço isso aqui depois que eu limpo o rosto com a água buricada pronto, gente ó prontinho vocês dê seu like inscreva entendeu? inscreva no canal deixa um like aí, gente quando é forte tá bom? olha ó gente, nível é muito bom vocês tem noção do cheiro tá? acabando vocês não tem noção o que é esse cheiro aqui já no corpo no rosto em tudo em tudo inscreva no canal deixa seu like como diz a filó compartilhe tá bom, gente? no facebook no youtube no youtube gente, tá muito frio aqui tá muito frio é essa receitinha, gente que eu queria passar pra vocês entendeu? simples tá? olha o que vocês acham olha só vocês se eu tivesse dinheiro eu não acho que eu não tenho coragem de ferrar a agulha em mim eu não acho que eu não tenho coragem não só nem se eu tivesse dinheiro que diz que é caríssimo né? mas eu acho que diz que dói demais, gente eu já vi falar que dói vi falar que dói, gente isso aqui meu pai tinha essa marca, gente entendeu? ele tinha aí, gente ele tinha essa marca aqui aí, gente eu não tenho coragem não de enfiar aquela agulha não tipo eu vejo o povo enfiando ah, deixa assim mesmo ah vamos fazendo esses tratamentinhos assim mesmo, né? vamos ficar assim mesmo, né, gente? aí, gente eu não tenho coragem acho que eu não tenho coragem não de fazer isso aí não acho que eu não tenho não porque diz que dói muito povo, né, que tem faz isso aí, sabia? povo que tem grana faz isso aí pro rosto ficar todo pichichadinho ó, meu voltou opa pra ficar todo pichadinho, gente aí eles fazem depende que chama, gente eu não sei o nome eu sou doida pra saber o nome eu não sei o nome mas eu vou descobrir como é que chama que negócio isso é algodão, gente que eu usei tô enrolando aqui eu não sei o nome a gente passa bem na mão viu, gente a mão envelhece também minha mão não é velha viu, gente tá? não, não é velha aí o povo fala que é bom, né, gente que eles usam quem tem grana pode, né eu posso com a menina, né, gente eu posso mas é pois é, gente eu queria passar essa receitinha difícil pra vocês pra vocês passar no rosto gente é bom tá deixa eu pegar o protetor acho que eu não vou nem passar o protetor gente porque aquilo ali já pode até sabe eu tenho tanta fé com essa deporte gente que eu não sei o que que é é impressionante eu não quero passar o protetor vocês dizem eu comentei esqueci então, se eu dei muita fé com a deporte gente então eu acho que assim como diz o outro eu casei com ele sabe assim tipo isso tipo assim aqui dentro aqui dentro da deporte tadinho tem que estar aqui em pézinho aí, gente eu compro na farmácia que eu compro lá na PagMenos ela tá 12 reais tá tem lugar que vai ter 15 eu comprei de 12 reais tá bom eu compro eu nunca fico sem sempre tem uma caixinha aí fechada porque eu ponho no shampoo e essa fica só pro rosto então tá bom, gente fica com Deus deixa o seu like já pedindo, gente inscreva inscreva no canal ai, ai se vocês quiserem que eu conto o caso vocês podem mandar aí já manda ali não dá pra você contar um casinho aí dá uma dançadinha não vou dançar não, gente aí eu tô olhando a bíblia aqui viu, gente é porque eu fico arrumando os trens aí eu vou e troquei de página tá quem falou que enxerga, gente essa letra aqui eu só fica abrindo ela aqui deixa ela aberta, gente porque não enxerga a letra vai se dizer nossa não enxerga não enxerga a letra olha nem o número nosso Deus, gente o que que é isso como é que pode, né, gente não precisa ver não é muito pequenininha a letra eu deixei ela aberta, gente sabe, eu ganhei comprei esse óculos lá e o homem é evangélico ele me deu essa bíblia, gente tá fechando a cabeça lá abaixo aqui ele me deu ela ele é evangélico aí, gente ele pegou e todo mundo que faz o óculos lá ele dá a bíblia na galeria ouvidor a gente fez o óculos tem que fazer, né a gente precisa usar, né fazer o que? pois é, gente é isso ficou andeu, gente escreva eu preciso de mil likes não, eu preciso muito mais, né, gente lógico, né mas eu sei que vocês vão escrever escreva escreva uma carta meu amor e mande outro beijo por favor escreva uma carta meu amor e mande outro beijo por favor pois é, gente olha, gente então vocês vão escrever escreva uma carta meu amor você vai falar canta escreva uma carta meu amor vou mandar um like pra ela tchau, gente com Deus beijo tchau